. . . Fala, Sobrijos! Teo Alex na área, tudo bem com vocês? Sobrijos? Está quase fodendo aqui hoje, Sobrijos. Vou mostrar para vocês hoje um trem chique demais da conta que vocês não têm noção. Ficam comigo. Segredinho de pé de ouvido, peraí. Vocês conhecem a PlayStation Peraí, 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 fica comigo Você que gostou já dessa ideia, não se esqueça Já se inscreve no canal, deixa aquele like esmagador Pra fortalecer o canal do Tio Alex Curte, compartilha galera, compartilha isso aí Caramba, compartilha Bora pro vídeo Então bora lá sobrinhos, vou mostrar pra vocês aqui hoje a Playstation Now A Playstation Now, sobrinhos, ela não é acessível Ela não tem aqui no Brasil, esse serviço não tem no Brasil Nós temos um serviço semelhante que é a Playstation Plus E que não tem comparação, tá galera A Playstation Plus, ela não chega nem perto do que é a Playstation Now Vou mostrar pra vocês aqui hoje aqui Vamos visitar a Playstation Now, vamos criar uma conta E vou mostrar pra vocês tudinho aqui, viu Confira comigo aí, eu vou mostrar agora Bora lá sobrinhos Nós vamos vir aqui, nós temos que cadastrar um novo usuário Já vou avisar pra vocês de antemão galera Que nós vamos ter que ter outro e-mail diferente do que você tem Cadastrado aí no seu Playstation, aí na sua Playstation Plus Beleza? Então já vem com esse e-mail cadastrado Pra você usar ele aqui, diferente do que você tem cadastrado no Playstation Beleza? Então vamos lá Vamos lá em usuários e contas Aí você vem aqui Usuários Adicionar usuário Você vem aqui Concorda Confirma E Vamos lá Aqui é tudo normal galera Aqui você vai criar o seu avatar Deixa eu ver se tem aqui Coloca Nossa querida Joel O nome de usuário que eu vou escolher aqui não vai ser tio Alex Tá? Vou colocar um usuário diferente aqui Vamos colocar Tio Vamos ver se vai ser possível Se eles vão permitir, permitiram Confirmar Confirmar E continuar Beleza Já criamos aqui Um novo usuário Ok? Então Agora Aí os sobrinhos Vocês vão vir aqui Nós fomos lá Só recapitulando Usuário e contas Criamos aqui Um novo usuário Vocês podem ver lá Titio Aí nós vamos voltar Lá no início Aqui na página inicial Você vai vir aqui em cima Vocês podem ver que está logado Com o tio Alex YouTube Aí eu vou vir aqui Alternar usuário Aí vocês vão ver lá o titio Aí vocês vão para o titio Vocês veem Que ali Eu sou assinante da Playstation Plus Aí você vê que o tio Alex YouTube tem a Plus Você está vendo lá Você vê que o titio Não tem Agora a gente continua Como titio E nós vamos lá De volta em configurações Usuário e contas Aí eu vou iniciar uma nova sessão Se você já tiver Outra conta no seu Playstation Já com o e-mail e senha cadastrado Beleza É só você inserir ela Agora se você não tem uma segunda conta Dentro do seu Playstation Aí você vai criar uma conta Beleza Lembrando Que você vai colocar Sua data de nascimento aqui E você tem que ser maior de 18 Beleza Aí galera Aqui você tem que colocar Outra região Eu vou colocar Estados Unidos Porque mais pra frente Vocês vão entender United Ok Idioma claro Inglês Agora Você vai colocar O e-mail que você Já tiver Ou tiver Cadastrado Agora sobrinhos Depois que você colocou Aquele e-mail Que você vai ter que ter Um segundo e-mail Diferente do que você já tem No Playstation Você passou pela etapa Do cadastramento Do e-mail Aí você vem aqui Coloca seu Coloca outro nome Tá galera Seguinte Seguinte Aí agora pessoal Agora o mais importante A gente tem que colocar um CEP Que é lá dos Estados Unidos Então eu vou deixar no link Na descrição O site Que a gente vê o CEP Lá dos Estados Unidos Pra você colocar Eu vou escolher aqui Eu já escolhi aqui O CEP Que é de Long Branch Aí já aparece lá O CEP Nova Jersey Não é endereço Viu galera É só um CEP Então você coloca um CEP Seguinte Vem aqui de novo Vem aqui de novo Nós já sabemos Que o Tio Alex Curte o Joel Cadê o Joel Aí ele tá diferente Nessa Aí ele aqui Pô Do lado Caramba Agora você vai inserir um ID O ID que você quiser Tá Eu vou colocar Um aqui Que Vamos ver se Ninguém já tem Beleza Tudo certo Seguinte Sociável e receptivo Sociável e receptivo Confirmar e continuar Aqui são os termos De serviço Só concordar E Vou colocar aqui Fazer isso mais tarde Isso aqui é a verificação Do e-mail Mais pra frente Um pouquinho Nós vamos fazer isso Tá Aí sobrinho Eu já fui lá Eu já verifiquei Minha conta E Aqui É Pra aumentar A segurança Aqui você não precisa Esquentar a cabeça não Faz isso mais tarde Beleza Então galera Agora Mais um bocado De conta aqui Né Mas agora Pessoal Nós vamos iniciar Vocês veem Aqui Continua Olha lá Tio Alex YouTube Com Playstation Now Joel Tio Não tem Então agora Nós vamos iniciar A sessão Na Playstation Store Quando eu verifiquei Ele já Entrou direto Na Playstation Story Beleza Ele tá Tudo Todos os lugares Que eu vou aqui Que eu clico Ele já Ele me mostra Coisas novas Aqui né Mas aí vocês vão ver Que nessa Nessa conta Aqui Olha lá O que Playstation Now Já aparece Aqui pra mim Aqui galera E agora Eu tenho que mostrar Pra vocês Como assinar É galera Essa aqui ó Vocês estão vendo Aqui ó Agora vamos lá Sobrinho Isso que agora Eu tenho que explicar Direitinho pra vocês Vocês veem Que lá Doze meses Cinquenta e nove Doze meses Cinquenta e nove E noventa e nove Dólares O que a gente Precisa fazer A gente precisa ir Ou no Mercado Livre Ou em algum lugar Que tem aqueles Gift Cards Da Playstation Em dólar É muito fácil de achar No Mercado Livre tem Eu adquirei o meu No Mercado Livre Vou deixar o link Abaixo aí Foi com a pessoa Que eu comprei E Ele tá fazendo Um preço legal Lá pra vocês Pegarem sem juros E o legal É que aqui Nós vamos pagar À vista Mas Quando a gente Comprar o Gift Card A gente pode parcelar De doze vezes Sem juros Esse link Que eu tô colocando Aqui pra vocês Eu paguei Eu comprei Setenta dólares Tá Esse Gift Card Aí De setenta dólares Porque ele tá Cinquenta e nove Noveenta e nove Mas vai dar Uns sessenta e três Sessenta e quatro reais Então Pega um pouquinho a mais Pra não ter problema Aí vocês vão parcelar De doze vezes Claro Se vocês quiserem Ele saiu pra mim Doze prestações Doze prestações De trinta e três E noventa e oito Sem juros Beleza? Foi isso que eu combinei Com o vendedor Do Mercado Livre E eu deixei o link E eu deixei o link Aqui pra vocês Aqui Beleza? Só pra facilitar Pra vocês Ok? Então galera Tem que ser feito assim Você tem que comprar Esse Gift Card Eu não aconselho Usar cartão de crédito Aqui tá galera É opção minha Eu não aconselho Eu comprei o Gift Card Lá no Mercado Livre Paguei doze vezes De trinta e três Trinta e quatro reais E você tem Mais Eu ainda não sei Porque eu ainda não entrei Mas veja bem Dá quatrocentos e sete reais Quatrocentos e sete reais Vamos colocar que você compra aí Um jogo Triple A Na De lançamento e tal Mais um jogo Que não seja triple A Você já pagou a PS Now E lá na PS Now Já tem Muitos jogos triple A Tem assim Ó Tem Red Dead Tem Anshah Cara Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui É Na minha opinião Vale a pena Eu vou fazer um outro vídeo Sobre isso Mas eu estou aqui Mostrando pra vocês Como ser assinante Da Playstation Now E na minha opinião É Não é caro Assim É caro né Mas se você for parar Pra analisar Se você compra dois jogos No ano Já vai dar o preço Da Playstation Now E lá você tem Cara é muito jogo Vocês vão ver No próximo vídeo Que eu vou mostrar pra vocês Quais os jogos que tem Beleza Então vamos Continuar aqui E eu vou mostrar pra vocês Como inserir o gift card Pessoal Aqui Nós vamos clicar aqui Doze meses Aceita Confirmar Aí você vem aqui ó Pra colocar O seu gift card Aí você vai inserir O número dele aqui Beleza Eu adicionei Meu gift card Muito simples Aí eu Adicionei 70 dólares E fiz a compra Não deu pra mostrar Aqui pra vocês Mas agora Eu já sou um assinante Da Playstation Now É só você inserir O seu gift card Ali naquele Portrait 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 Não sei como é que fala Muito certo não E agora Nós já somos Playstation Now Você pode aqui ó Aqui ó Red Dead Redemption Neo 2 Olympic Judgment NASCAR Hits Tudo isso aqui Galera Se você tiver Uma conexão Legal Se você tiver Uma conexão legal Aqui ó Não vou mostrar Todos aqui não Mas se você tiver Uma conexão legal Você Você joga Olha aqui ó Ó Ó Ó Ó É jogo demais Galera É jogo demais Vou fazer um vídeo Só sobre isso aqui Mas É Você já Pode Olha lá Coleção Você tem a coleção Aqui ó Jogo demais Galera Roll Play Aqui tem os jogos Aqui Mundo aberto Cara É muito mais completo É muito mais Vale muito mais a pena O valor Vale muito mais a pena E Olha só O que você quiser jogar Tem jogos Que você vai baixar Quando você baixa um jogo Você Ele é seu Só que você tem que estar Com a sua assinatura ativa Como se fosse Netflix Tá galera Presta bem atenção Se você Não renovar O jogo Sai do seu É Você sai do seu acesso Aí você tem que renovar Beleza Eu Sinceramente Eu vou ser sempre assinante Da Playstation Now Porque É um serviço Completíssimo Muito bom É O valor Infelizmente É um valor Que você vai Ter que Trinta e poucos reais Por mês Se você fizer Dessa forma Que eu mostrei aqui Mas vale a pena demais Galera Vale muito a pena Eu Sinceramente Eu não vou renovar Aliás Eu tenho que renovar Minha Plus Porque eu tenho que jogar online Então Eu jogo online Lá na Plus Então eu vou ficar Com as duas aqui Mas Fica a critério de vocês Beleza Esse foi um tutorialzinho Sobrinhos Espero que vocês tenham gostado Tchau Alex Trouxe essa novidade E eu vou Trazer mais e mais Conteúdo agora Porque agora Com a Playstation Now Aqui galera Aumentou muito o leque Aqui do Tchau Alex Beleza Não se esqueça De deixar o like Sobrinho Um beijo E não se esqueça De deixar Aquele like Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima